Olá, você estudante que vai participar e vai fazer a prova do Enem. Eu sou o professor Osmar aqui do Centro de Mídias e Educação de São Paulo e hoje nós viemos conversar um pouquinho sobre o Enem, dar algumas dicas para vocês fazerem a prova aí. Tudo bem? Fazer a prova com sucesso, fazer a prova com exatidão e com bastante entusiasmo. Temos algumas dicas que vamos oferecer para vocês, são aquelas coisas básicas para você ir bem na prova. E depois disso aí, vocês vão ter uma aula de matemática específica sobre alguns temas voltados para o Enem. Muito, muito importante vocês assistirem a essas aulas e aproveitarem. Dicas valiosas, dicas importantes e caminhos alternativos para você resolver questões de matemática e suas tecnologias e se dar bem aí no Enem. Vamos fechar aí? Olha lá. Então, o que a gente vai oferecer para vocês aqui? Algumas dicas, né? Que no nosso entendimento são muito, muito importantes para você ir bem nas provas, né? E fazer aquelas questões com bastante eficiência. Então, o que a gente separou basicamente em duas questões. Antes da prova, o que você tem que fazer? Bom, se prepare com antecedência. Não deixe para estudar alguns dias antes da prova ou, como alguns fazem, em algumas horas. Não, de jeito nenhum, tá? Então, você tenha um domínio amplo de conhecimentos gerais. É muito, é muito importante. Ah, professor, vou fazer prova de matemática, tá? Eu preciso saber geografia? Precisa. Geopolítica? Extremamente importante. Economia, atualidade. Por quê? Porque são questões que acabam, de alguma maneira, se entrelaçando com o conteúdo, com o conteúdo de matemática. Então, é muito, é muito importante você ter conhecimento amplo, conhecimento geral e variado aí sobre essas questões. São muito, muito importantes para você resolver também as questões de matemáticas, além, além de outras. Bom, quando eu digo antes da prova também, o que você tem que fazer? Não é para estudar, não. É para descansar. Ah, você tem que estar bem física e psicologicamente. Bom, professor, eu preciso estar bem fisicamente? Sim, porque você vai ter que preparar seu corpo para resistências. Você vai ficar horas sentado na mesma, na mesma posição. Isso cansa, né? E você cansado, a gente acaba se tornando improdutivo, tudo bem? Então, essa, na minha concepção, a dica bastante, bastante importante. Se possível, alguns dias ou semanas antes da prova, faça caminhadas ou algum tipo de outra, de outra atividade. Ou seja, já prepara teu corpo para aquela maratona, tá? A prova que você vai, você vai fazer é extremamente, extremamente importante, né? Mente preparada e o corpo preparado também são muito, muito importantes. E aí, no dia da prova, no dia da prova, é aquela questão toda, né? Primeiro você tem que ficar calmo. E aí, o que você vai fazer? Faça a leitura preliminar das questões de matemática. Julgue as mais simples e comece sempre, sempre por elas. Nunca você vai começar uma prova fazendo aquelas questões mais difíceis. Você vai ficar nervoso, vai se enrolar e aí a coisa não vai dar, não vai dar certo, tá? Então, a dica valiosa e importante é que você sempre faça a leitura, aquela leitura rápida, né? Das questões. Avalie quais são as mais simples e sempre, sempre comece a prova por elas, tudo bem? Outra questão, nunca, nunca perca tempo com questões fáceis, tá? Tempo é fator de seleção. Então, é extremamente importante, né? Você ter esse domínio e aí o que acontece? Você se preparou antecipadamente e essa questão é muito, muito importante, tá? Não perca tempo com questões que você julga simples, tudo bem? Leia e releia a questão ou as questões grifando as palavras-chave, são muito, muito importantes. Interprete corretamente as questões, isso é fundamental para você ter o acerto, tudo bem? Simplifique sempre que possível o cálculo e antes de marcar a alternativa, leia e elimine as alternativas improváveis, tudo bem? Nesse módulo de aula que vocês vão ter aí com o professor Daniel e com o professor Fred, eles trabalharam função do primeiro grau, estudo de grandezas, regra de três e suas variações, razão e proporção. A ênfase será na resolução de situações, problemas e interpretação gráfica. No mais, nós aqui do Centro de Mídias e Educação de São Paulo desejamos para você uma ótima, uma ótima prova, tá? E sempre, sempre sucesso no seu caminho. As dicas estão dadas aí, aproveite as aulas, se concentre, aproveite bem esse conteúdo que a gente está oferecendo para vocês. Abraço, valeu, boa prova, boa prova, bom Enem! Danielzinho aqui novamente, né? Muito prazer, seja bem-vindo. Hoje, nós temos que aprender ou revisar ou relembrar, não é? Um tipo de questão que vai cair na prova do Enem e eu vou te ajudar a acertar. Sabe qual é? Função do primeiro grau. É, vamos relembrar e aprender o que eu tenho que saber de função do primeiro grau para eu poder acertar a questão que vai ter na provinha do Enem. Tá bom. Então, veja este primeiro quadro resumo. Aprenda que toda função do primeiro grau tem esse estilinho, gente. Esse é o estilinho nela. F de x é igual a x mais b. O f de x é o y, não precisa se preocupar. F de x é o y. Y é igual a x mais b. O gráfico é uma reta que ela pode ser crescente ou decrescente. Tá vendo aquela letrinha A? Tem um nome muito especial. Chama coeficiente angular. E tá vendo a letrinha B? Isso, ela também tem um nome. Na verdade, você pode escolher coeficiente linear ou termo independente. Então, olha o que eu vou te ensinar. Como que faz para descobrir rapidamente quanto vale A, o valor do A e o valor do B. Bem rápido para uma prova teste. Tudo bem? Tá preparado? Fala comigo. Tá preparado para aprender? Vamos para um exemplo que a matemática é bonita quando a gente dá exemplos. Veja. F de x é igual a 2x menos 2. Inventei aí para você uma função do primeiro grau. Y é igual a 2x menos 2. Como é que faz para desenhar o gráfico? Não é o mais importante do momento. Mas deixa eu te ensinar como é que faz para desenhar o gráfico, que é uma reta da função do primeiro grau. Então, vamos lá, gente. Coloca na sua cabeça que você tem que ter dois momentos. Apenas dois momentos. Primeiro momento é encontrar o termo independente. Como é que faz isso, Danielzinho? Calma que eu te ajudo. É só você fazer F de 0. F de 0. Fih, olha para mim. Sempre que você faz F de 0, o resultado é o termo independente onde corta no Y. Anota isso. Fiz o F de 0. Deu um número. No caso ali, vai dar menos 2. Sim, que significa isso? Que o menos 2 tem esse nome. Ele chama termo independente. Termo independente. Sempre onde corta no Y. Só que aí, galera, calma. Porque aí você vai falar assim, mas peraí, peraí. Termo independente, o senhor, o senhor chamou de B no slide anterior. Peraí, prof. F de x é a x mais B. Você falou que o A chama coeficiente angular e você falou que o B chama termo independente. Então, então quer dizer que o B vale menos 2? É sempre onde corta no Y. Fih, olha aqui. Menos 2 estava na cara. Estava de grátis. Estava dado por comparação. O B do A x mais B chama termo independente. E nesse meu exemplo, ele vale menos 2 e é sempre onde corta no Y. Então, parou. Vamos resumir. Danielzinho, eu prefiro fazer F de 0 para eu encontrar o termo independente para marcar onde corta no Y. Parabéns. Mas o que eu quero? Não, não vou fazer nada. Eu só vou olhar no A x mais B. A hora que eu ver quem é o termo independente, eu já sei que é onde corta no Y. Pronto, galera, mas na dúvida, por favor, na dúvida, você faz F de 0. Pronto. Preparado? Eu falei que eram dois momentos. O primeiro momento é o termo independente. E o segundo momento? O segundo momento é encontrar a raiz. Como é que eu faço para descobrir quem é a raiz da função? Iguala a zero. Sempre que você pegar a função e igualar a zero, você vai descobrir o valor da raiz. Beleza? Então, Fih, você pega a função igual a zero. Raiz onde corta no X. Raiz onde corta no X. Como é que faz para achar a raiz? Iguala a zero. E como é que faz para achar a raiz? Iguala a zero. Ah, beleza. Então, se raiz onde corta no X, eu vou marcar lá no eixo X. Prontinho, gente. Temos dois pontos. Rabisca a reta que passa por eles, entendeu? Se você liga os dois pontos, né? Rabiscando uma reta, você está com o gráfico desenhado. Beleza? Sabe o que seria legal? Alguém levantar a mão e falar assim, prof, tô olhando o gráfico. Tô. Eu tô vendo o AX mais B, eu tô vendo o B, que é menos dois. Sempre o de corta no Y. E você não tá vendo o A. O gráfico te mostra o B. Sempre, sempre, sempre o gráfico te mostra o B. Sim, mas ele não mostra o A. Aí fica a curiosidade. A matemática é feita de curiosidades. Então, a letra A, que no caso vale dois, que é o acompanhante do X, tá vendo? A letra A vale dois. O que que ela significa? Se não aparece no desenho, o que significa a letra A? Prepare-se. Prepare-se. É agora. É agora o clímax da nossa aula visando a questão do Enem. Gente, a letra A, ela chama coeficiente angular. Eu vou te explicar matematicamente o significado e depois eu vou te dar a ideia pra resolver a questão. Fechou? Combinado? Então, ó, por exemplo, ó, eu posso fazer F de 2, não posso? Tô inventando um número aí, filho. Pode, prof. F de 2, se você substitui o X por 2, F de 2 dá quanto? 2. Aí você vai lá e marca um par ordenado, 2 para X, 2 para Y. Mas vai olhando com calma, relaxa. Aí eu posso, se eu quiser, se eu quiser, eu posso fazer o F de 5. Claro, você pode escolher o número que você quiser, gente. Então, F de 5 substitui o X por 5. Quanto vai dar o F de 5? Prof. vai dar 8. Aí você vai lá e marca o par ordenado, 5 no X, 8 no Y. Aí, por exemplo, gente, né, eu posso fazer o F de 7? Claro, professor, substitui o X por 7 e aí o F de 7 vai dar 12. Aí você marca o par ordenado, 7 no X, 12 no Y. Agora, gente, calma, fica tranquilo. Fecha um triângulo, qualquer um deles. Fecha um triângulo. Beleza. Agora, olha no eixo Y, do 2 até o 8. Vamos descobrir quanto vale o cateto? Fala com nós. Do 2 até o 8. Qual é a distância? Ah, professor, isso tem um nome. Isso chama delta Y. Delta Y. É só fazer 8 menos 2. O cateto vai dar 6. Vai acompanhando de leve, vai devagar, calma que eu vou chegar lá. Vai aqui no eixo X e vamos descobrir o tamanho desse cateto? É delta X. É só fazer 5 menos 2. Quanto dá? 3. Agora, Fih, calma. Você viu que eu pedi para você o delta Y para descobrir o cateto vertical? Que deu 6. Aí eu fiz o delta X, que é o cateto horizontal. Aí deu 3. Sem compromisso. Divide. 6 por 3. Quanto dá? 2. Será que é o 2 aqui, ó? Será que é aquele maledeto 2 do AX mais B? Sim. Sim. Nossa senhora. Faz o triângulo. Faço, galera. Olha só. Outro triângulo. Vamos aqui no cateto vertical. Vai. Do 8 para o 12. Do 8 para o 12. Delta Y vale 4. E ali no eixo X? Ali no eixo X, o cateto horizontal de 5 para 7. O delta X vale 2. Gente, divide 4 por 2. Sem compromissos. dividir 4 por 2. Quanto dá? Mentira. Mentira. Deu 2. Quer dizer que se você pegar o cateto e dividir pelo cateto, vai te dar o coeficiente angular da reta. Sabe que nome que recebe isso? É a tangente da inclinação da reta. Olha esse alfa. Muito doido. Gente, esse alfa é a inclinação da reta e que, por definição, é a tangente da inclinação te dá o coeficiente angular. Cateto oposto, 6. Dividido pelo cateto adjacente, 3. Funciona, galera. Funciona pra sempre. Cateto oposto, 4. E o cateto adjacente, 2. Ó, peço perdão, porque você deve estar aí assim, eu não gosto de função. Aí alguém é do seu lado, né? Olha o isolamento. Eu não gosto de plano cartesiano. Aí, de repente, eu não gosto de triângulo. Professor, você não me conhece. Eu não gosto de tangente. Tudo bem, gente. É pra isso que você tá aqui. É precisamente por esse motivo. Eu tinha que apresentar a matemática do processo. Né? Como é que eu faço, gente? Mas espera, porque agora eu vou te mostrar como é que você acerta a questão. E você não precisa dessa matemática toda, né? Sofisticada. Quanto mais conhecimento você tem, melhor. Porém, vamos devagar. Passo a passo. Tá preparado? Olha só. É o mesmo desenho. Não precisa mais de triângulo. Não precisa de triângulo se você não gosta. E esquece tangente, né? Abstrai tangente. E também não precisa fazer mais nada, gente. É só fazer, ó. Delta Y. Delta Y é 12 menos 8. Aí você vai, aí você vai, aí você vai e procura o delta X correspondente. Percebeu? Então, o delta Y é 12 menos 8. E o delta X é 7 menos 5. Sempre o resultado vai te dar o coeficiente angular da reta. Sempre. Nossa senhora. Rapaz. Ó, vamos fazer de novo? Delta Y, 8 menos 2. Aí você procura o delta X correspondente. Vai dar 5 menos 2. 8 menos 2 é 6. 5 menos 2 é 3. Portanto, o clímax da aula é aquele balãozinho amarelo. É o Sol. Pensa que é o Sol. O coeficiente angular da reta é delta Y, delta X. Sempre que você pegar dois pontos, sempre que você pegar dois pontos, você faz delta Y dividido por delta X. Beleza? Então, olha aqui. Olha aqui. Nós temos uma fórmula. Eu já eliminei o triângulo da jogada. Tem um motivo. Tem um motivo. Porque a reta, ela pode estar em outro quadrante, né? Pode estar com valores negativos. Aqui tá bonitinho no primeiro quadrante. Então, eu já eliminei o triângulo da jogada e já eliminei o fato de ter que saber tangente. Você tem dois pontos. Você tem dois pontos. Você vai fazer delta Y dividido por delta X. Sempre vai te dar como resultado o coeficiente angular da reta. Delta Y, porque são dois pontos. Delta Y dividido por delta X. Mas, Danielzinho, você me falou que eu lembro. Você ia tirar até o plano cartesiano da jogada. Rapaz, dá vontade de ficar de costa, gente. Eu vou. Eu vou. Tem aluno que não gosta de plano cartesiano? Gente, olha só. Tá preparado? Não. Pronto. O que importa são os pontos, gente. Aí você faz delta Y. Pega o 12 menos 8. Aí você faz delta X. 7 menos 5. Pronto. Delta Y dividido por delta X. Vai te dar o A. Que coisa. Quer ver? Vem comigo aqui. Vai me olhando. Tá vendo esse 8? 8 menos 2. Vamos aqui, ó. Entre nós. Delta Y. Vai. 8 menos 2. Fala. 6. Delta X. 5 menos 2. 3. Divide 6 por 3. Coeficiente angular. Peraí, prof. Peraí. Porque eu sou ousado. Eu sou curioso. Pega o 12. Ah, você quer o 12 e o 2? Nossa, hein? Então vamos lá. Delta Y. 12 menos 2. Quanto que é 12 menos 2? É 10. Delta X. 7 menos 2. Quanto que é 7 menos 2? É 5. Divide 10 por 5. Rapaz. Dá 2. Significa que quaisquer dois pontos, galera. Quaisquer dois pontos. Não importa. Não importa. Você pega o Y e subtrai. Delta Y. Você pega o X e subtrai. Delta X. Aí você divide o Delta Y pelo Delta X. E é o coeficiente angular. Tudo bem? A gente vai treinar. Calma. A gente vai treinar bastante. Muito bem. Só que aí, talvez, você pode estar com uma pulga atrás da orelha. Porque você deve estar pensando. Não foi assim que eu aprendi. Não foi assim que eu aprendi. Então eu vou te mostrar como é que você aprendeu. Gente, presta atenção. A função que corresponde ao gráfico a seguir é uma reta do tipo AX mais B. Ele pede o valor de F de 5. Parou. Se você está sentado, levanta. Se está deitado, senta. Está pedindo o A e o B? Sim ou não? Não, professor. Está pedindo F de 5. Opa. Estamos nos entendendo. Não, não está pedindo qual é o valor de A, qual é o valor de B. Mas se você lembra dessa matéria, você vai querer questionar. Mas, ô, Danielzinho, para você achar o F de 5, você vai ter que descobrir o A e o B. Não, não, não. Rapaz, então eu vou te mostrar como é que você aprendeu, né? Se você lembra de fazer o famoso sisteminha lá para achar a função. Então, ó, nós temos o ponto A e o ponto B. E nós temos o F de X, que para você não ficar estressado, eu recomendo que você coloque Y. Tá? Y é igual a X mais B. Olha que da hora. Está vendo aqui o ponto A? O X é 1, o Y é 5. O que eu faço? Você subtetui o X por 1 e iguala a 5. Subtetui o X por 1 e iguala a 5. Ah, beleza, professor. Beleza. Agora, por exemplo, ali o ponto B. Está vendo que o ponto B é 4, 14? Então, o X é 4 e o Y é 14. Você subtetui o X por 4 e iguala a 14. Substitui o X por 4 e iguala a 14. Este é o famoso sisteminha 2 por 2, que são duas equações e duas incógnitas. Parou? Parou. Ó, galera, está tudo bem? Existem praticamente mil maneiras de resolver um sistema. Não é o propósito dessa aula. Eu vou resolver de uma maneira. Mas existem várias maneiras de você resolver o sistema. Então, esse é o método tradicional. Esse é o método que provavelmente todo mundo aprende. Para você descobrir quem é o A e quem é o B, você tem que ter dois pontos, sempre dois pontos, para você poder pegar o par ordenado e substituir na função. Você pega o par ordenado, o XY, e substituir na função. Sempre vai dar um sisteminha e aí você acha o A e o B. Está lembrando, gente, que é assim que normalmente as pessoas fazem para descobrir o A e o B, para poder responder essa pergunta que eu fiz aqui, tá? O F de 5. Então, vamos nós. Olha lá. Vou fazer uma conta de menos, porque eu posso fazer várias possibilidades. Uma delas é uma conta de menos. 14 menos 5 dá 9. 4 A menos A, 3 A. B menos B, cancela. Aí você vai descobrir que o A vale 3. Muito bem, parabéns. Queria aplaudir, né? Passava de palmas. Mas o A deu 3. Aí você volta no sistema, não é assim que você aprendeu? Volta lá em alguma das equações, substitui o A por 3, para descobrir o valor do B, que no caso vai dar 2. Aí, Danielzinho, a função é 3X mais 2. A função é 3X mais 2. Gente, só um minuto. Pediu o A e o B? Não pediu. Não pediu. E o tempo, ó? E o tempo da questão lá na hora da prova, ó? Não, mas Danielzinho fica bravo com nós. F de 5, substitui o X por 5, não é? 3 é 5, 15 mais 2. Então, F de 5 dá 17. Rapaz, que coisa da hora, não? F de 5 deu 17. Tudo bem. Agora, ó, olha aqui para mim. Tá? Comigo na tela, vamos junto. Só assim, sem compromisso. Ó, 14 menos 5. Quanto que é 14 menos 5? 14 menos 5 é 9. E quanto que é 4 menos 1? Fala para mim. 4 menos 1 é 3. Divide 9 por 3. O A é 3. O coeficiente angular da reta vale 3. Por quê? Porque eu te ensinei que dado dois pontos, delta Y e delta X. Aí você descobre o A. Mas tudo bem. O F de 5 deu 17. Tá preparado? Toma um copo d'água, né? Ou joga uma água na cara. E agora vamos até o final da aula. Até o final. Fazendo esse método para você falar. Vou acertar. Vai cair na prova do Enem. E eu vou acertar. Combinadíssimo. Então, olha só. O mesmo exercício. As mesmas informações. A mesma pergunta. Só que eu já sei que a resposta é 17. Eu já sei que a resposta é 17. Mas veja. Gente, o ponto A é coordenadas 1, 5. E o ponto B é coordenadas 4, 14. Então, ele quer saber o valor de F de 5. Esquece triângulo, que eu tinha prometido. Esquece tangente. Esquece o plano cartesiano. Olha que coisa doida. Marca o ponto 5, porque eu quero o F de 5. Então, é o par ordenado 5Y. Vai, me ajuda. Delta Y. Y menos 14. Delta X. 5 menos 4. Sempre, sempre, sempre que você faz. Delta Y, delta X. É o coeficiente angular da reta. Aí você faz de novo. Delta Y. 14 menos 5. Delta X. 4 menos 1. Sempre que você faz delta Y dividido por delta X, te dá o coeficiente angular da reta. Fih. Ô, Danielzinho. Você tá querendo me dizer, na minha cara, que é pra fazer regra de 3? Exato. Mas, mas quando você faz delta Y, delta X, você tá achando o A, do AX mais B. Mas, então, gente, eu faço duas vezes. Eu escolho dois pontos, delta Y e delta X. Eu escolho outros dois pontos, delta Y e delta X. Por que que você pode igualar? Porque a reta é a mesma, gente? Os pontos pertencem à reta. Certo? Então, no fundo, no fundo, é regra de 3. Sempre que for reta. Função do primeiro grau. Supondo que o A seja diferente de zero, pra dar uma reta crescente ou decrescente. Entendeu? Então, vai, resumindo, recapitulando, pega dois pontos, delta Y, delta X. Pega outros dois pontos, delta Y, delta X. Aí vai da regra de 3. Veja, passo a passo, devagar, pra você ir acompanhando os cálculos. Faz as continhas devagarzinho, multiplica em cruz, e isola o Y e já é a resposta. E aí? E aí, gente? Gostou ou não? Olha, o Y deu... Deu a resposta. Bem rápido, não? Esse estilo de problema é o mais comum. É o vestibular trazer um texto, te dá dois pontos e questiona um terceiro ponto. Como é que é? Fala de novo. O enunciado traz um texto, te dá duas informações, ou seja, dois pontos, e questiona alguma coisa de um terceiro ponto. E aí a gente vai fazer isso? E acertar todas as questões. Beleza ou não? Top! Devagar, com calma. Não temo pressa. O que é? O que há? Então vai. O gráfico abaixo mostra a variação da temperatura no interior de uma câmara frigorífica desde o instante em que foi ligado. Considere essa variação, ou seja, linear nas primeiras duas horas. O tempo necessário para que a temperatura atinja menos 18 graus. Então, informações importantes. Quando ele diz que é linear, você interpreta que é uma reta. E agora, galera, olha para o eixo x, fazendo favor. Olha para o eixo x. Ai, Danielzinho, o eixo x é o tempo. A pergunta é o tempo. E olha para o eixo y, Danielzinho, a temperatura. Então, no x, nós temos o tempo. E no y, nós temos a temperatura. Ele quer saber, pelas alternativas, quantos minutos até chegar a menos 18 graus. Então, vamos lá, galera. Você tem que tirar do problema 3 pontos. Tá bom? Precisamos tirar do problema 3 pontos. O primeiro vai ser esse. 0 no x, 24 no y. Traduzindo. Traduzindo. No tempo 0, ou seja, agora, nesse exato momento, no tempo inicial, nós temos 24 graus. Aí, olha só ali, ó. Passaram-se 48 minutos. Passaram-se 48 minutos. Qual que é a temperatura? Temperatura foi para 0 grau. 0 grau. Mas ele está questionando qual é o tempo para chegar no menos 18. Então, a pergunta é calcule x. E ele quer que o y, a temperatura, seja menos 18. Beleza, gente. Aí, agora, você faz delta y, 24 menos 0. Delta x, 0 menos 48. Olha lá. Aí, você repete. Faz tudo de novo. Delta y é 0 menos, 0 menos, menos 18. E o delta x, 48 menos x. Rapaz. Aí, você não se perde, né, Fih? Não se perde nas contas. Vai dar 24. Dividido por menos, 48. Menos com menos. Cuidado, cuidado. Menos com menos. Má. Agora, eu vou te dar uma dica. Está vendo aquele menos no 48? Sim. Está vendo aquele menos que está no denominador? Ele pode ir para o numerador, gente. 24 é a metade do 48. E o menos do denominador, ele pode ir para o numerador. Está tudo bem. Está tudo tranquilo. Aí, você multiplica em cruz. Olha só. Duas vezes 18. Menos 1 que multiplica. 48 menos x. Distribui o menos. Vai dar 36. igual a menos 48. Menos com menos. Má. Então, menos 48 mais x. Aí, o x vai dar 36 mais 48. Portanto, daqui 84 minutos. Não é quase o quê? Quase uma hora e meia. Daqui 84 minutos, a temperatura na câmara chega a menos 18 graus. Aí, você volta no texto, né, Fih? Volta no texto e marca a alternativa B. Parou. Percebeu? Você tem um enunciado da onde você vai tirar duas informações. Ou seja, dois pares ordenados. Aí, ele vai questionar alguma coisa de um terceiro par ordenado. Às vezes, ele vai questionar o x. Às vezes, vai questionar o y. E aí, você vai pegar esses dois pontos. Delta y dividido por delta x. Sempre no mesmo sentido. Sempre no mesmo sentido. Aí, você vai pegar outros dois pontos. delta y, delta x. No mesmo sentido. Traduzindo tudo isso que eu falei, vai te dar uma regra de três. Tá? E aí, você multiplica em cruz. Ok. Faz outra aí, prof. O gráfico abaixo representa o consumo de bateria do celular. das dez da manhã até as quatro horas da tarde. Tá bom. Supome que o consumo manteve o mesmo padrão, ou seja, né? Uma reta até a bateria se esgotar. A que horas o nível da bateria atingiu dez por c? Parou. Olha para o eixo x. Olha para o eixo x. É a hora. Ele está perguntando a que horas. Olha para o eixo y. Ah, é a porcentagem. É o nível de bateria. Ele quer saber que horas. Olha as alternativas, por favor. Que horas a temperatura chega a dez por cento. Beleza. Galera, olha esse par ordenado. Às dez horas da manhã minha bateria estava com c? C? Que é o número um, beleza? Às dez da manhã minha bateria estava com c? O quadriculado permite que, por exemplo, por exemplo, eu descubro aqui às quatorze horas a bateria estava com sessenta por cento. Sessenta por cento é zero vírgula seis. E o que ele perguntou mesmo? Ah, ele perguntou que horas chega no dez por cento. Então, você chama de x e o dez por cento é zero vírgula um. Pronto. Agora vai. Olha para cá. Faz junto comigo. delta y vai ser um menos zero seis. E o delta x? Vai ser dez menos quatorze. Delta y delta x no mesmo sentido. Agora faz de novo, gente. Vai. Delta y vão junto. Zero seis menos zero um. E delta x? Quatorze menos x. Olha lá. Pronto. Pronto. Multiplica em cruz e acha o x e marca a alternativa. Entendeu, fi? Como funciona a aula. Entendeu o procedimento? Aí eu deixei as contas devagarzinho. Bem devagarzinho. Para você poder acompanhar passo a passo. Delta y solão delta x aquele menos eu vou multiplicar em cruz. Zero vírgula quatro que multiplica quatorze menos x é igual a meio que multiplica menos quatro. Multipliquei em cruz. Agora, gente. Vivendo e aprendendo. Multiplica por dez os dois lados da igualdade para tirar vírgula. Se você não entendeu, se você não gostou, distributiva. Não vamos causar agora. Não entendeu ou não gostou? Distributiva. Mas a curiosidade te leva a pesquisar o porquê que pode multiplicar por dez. O zero quatro vira quatro e o zero cinco vira cinco. Vivendo e aprendendo porque a matemática é assim. Aí tá. Eu vou fazer a distributiva. Bonitinho. Vou tentar isolar o x. Passei para lá o menos quatro x. Passei para cá o menos vinte. Passo a passo para você poder estudar com conforto. E o x vai dar quanto para nós? 76 dividido por quatro. Então a resposta é dezenove. 76 dividido por quatro? A resposta é dezenove. Aí você vai lá procurar alternativa, neném. Às dezenove horas a minha bateria do celular chega a dez por cento. Beleza? O que você já está aqui aprendendo comigo? A repetição leva a perfeição. A gente introduz o conceito analisa a matemática mas a repetição leva a perfeição. Entendeu? Então o que você vai fazer outro? Logicamente. Logicamente. Vai. Um dos grandes desafios do Brasil é o gerenciamento dos seus recursos naturais sobretudo os hídricos. Existe uma demanda crescente por água e o risco de racionamento não pode ser descartado. O nível de água de um reservatório foi monitorado por um período sendo o resultado mostrado no gráfico. Supõe que essa tendência linear está vendo a retinha lá para nós se prolongue pelos próximos meses. Tudo bem. Aí ele fala assim ó nas condições dadas qual é o tempo mínimo após o sexto mês para que o reservatório atinja o nível zero de sua capacidade. Fih presta atenção aqui comigo o Enem quis te dar rasteira sabe assim ó ele quis nem mim ele quase conseguiu tá vendo esse par ordenado aqui ó tá vendo esse par ordenado não é a origem porque o X não é zero e o Y não é zero não é a origem o Enem olha só o que ele fez safadinho ele recortou um pedaço ele tirou uma foto do primeiro quadrante galera o Enem tirou uma foto do primeiro quadrante ele recortou um pedaço uma parte do primeiro quadrante mancada isso aí hein Enem mancada né fazer isso não é a origem tudo bem agora gente muito doido isso né mês um é pra direita não pode ser no zero cinco por cento é pra cima se o mês é um então não é zero e se o cinco por cento não é o zero por cento mas galera sem estresse fi vamos lá que par ordenado é esse um no X trinta no Y posso colocar assim professor trinta por cento pode pode colocar trinta tudo bem tudo bem tá bom agora olha o quadriculado o quadriculado permite que eu diga que no mês seis dez por cento vai no mês seis dez por cento que que ele tá perguntando mesmo ele quer saber o tempo pra dar zero olha lá gente ele quer saber o tempo pra dar zero então você põe X e zero ah entendi professor delta Y 30 menos 10 delta X 1 menos 6 delta Y 10 menos 0 delta X 6 menos X regra de 3 regra de 3 rapaz aí você faz as continhas passo a passo devagar tá vendo 20 dividido por menos 5 20 dividido por menos 5 dá menos 4 tá dá menos 4 beleza professor multiplique em cruz tá bom distribui o menos 4 multiplica por 6 e por menos X distributiva você vai descobrir que vai dar 4X igual a 34 34 dividido por 4 8,5 gente você viu o quadril X passo a passo né devagar as continhas aí depois você estuda você viu o quadril X deu 8,5 Danielzinho oi oi não tem alternativa 8,5 graças a Deus graças a Deus por quê porque ele pede após o sexto mês a resposta não é 8 meses e meio não 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 é 8 meses e meio ele quer saber após após o sexto mês quanto tempo passou após o sexto mês 2 meses e meio gente letra A quer dizer que daqui 8 meses e meio vai chegar no 0% mas não é isso que ele pediu ele pediu após o sexto mês doido né agradece o Enem que não colocou alternativa 8,5 né graças a Deus pelo menos isso tá bom beleza muito bem após o sexto mês rapaz pra terminar olha a tabela vai olha a tabela ele mostra o ano ele mostra a quantidade de médicos tudo bem gente e ele pede supondo que é uma reta tudo bem supondo que é um crescimento linear ele quer saber a previsão de médicos a pergunta é calcule médicos só que em ano 2040 então você viu a tabela ele não deu desenho ele não fez o plano cartesiano ele não desenhou a reta mais fácil ainda é mais fácil ainda galera por quê? porque não tem o plano cartesiano não tem a reta deixei pra esse pra cereja do bolo cereja do bolo pra fechar com chave de ouro sabe como é que você faz? presta atenção presta atenção pra terminar ó você copia essa tabela o que ele quer saber? quantos médicos no ano 2040 então você escreve 2040 e escolhe uma letra x y h z não importa a letra não importa a letra qualquer letra aí você vai tirar três três linhas dessa tabela apenas três gente apenas três já é o suficiente eu escolhi as três últimas entendeu? escolhi as três últimas vai delta y delta x é só fazer isso gente y menos 287 dividido por 2040 menos 2010 ô Danielzinho eu vi que você ficou a aula inteira pondo essa flechinha pra baixo as duas poderia colocar pra cima? poderia poderia colocar as duas flechinhas pra cima o que não pode é fazer zoeira zoeirinha não pode uma flechinha pra cima uma flechinha pra baixo não aí gente aí se me respeita ah tudo bem tem que ser no mesmo sentido no mesmo sentido olha lá galera então ó não vai fazer zoeirinha comigo uma flechinha pra cima outra pra baixo aí você tá me zoando tem que ser no mesmo sentido então vai pra terminar delta y delta x 287 menos 212 dividido por 2010 menos 1995 tá bom? você tem dois pares ordenados conhecidos e um terceiro que ele está questionando aí você faz isso que você acerta vou deixar as continhas aí devagarzinho pra você poder estudar depois com calma quem for passar limpo e tudo mais e você vai descobrir que a resposta é 437 médicos então resumo rápido dois pontos e questiona o terceiro dois pontos questiona o terceiro delta y delta x delta y delta x regra de três bons estudos fiquem com Deus e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL